A Prefeitura de São Paulo anunciou uma nova etapa do programa Asfalto Novo, com início programado para o dia 1º de março. A ação contará com investimentos de 200 milhões de reais, sendo 100 milhões do fundo de multas. E irá realizar o recapiamento de 60 vias, espalhadas por todas as prefeituras regionais. Entre as vias está a Marginal Tietê, que terá 23 quilômetros recapiados, e a Avenida do Estado, que não recebe recapi desde 2012. O Asfalto Novo traz como grande novidade a qualidade superior do asfalto utilizado, que garante o dobro de durabilidade ao recapiamento.